Vamos que vamos, pessoal! Um abraço pra você que tá aqui, um abraço pra você que tá nos stories de Bruno Formiga. Viu o primeiro lá, viu o primeiro lá. Tá aqui o Bruno Formiga gravando stories aqui dos bastidores da cobertura. Hoje, cara, foi um dia maravilhoso, assim. É o dia que sente-se a final. É o dia que você olha e pensa, cara, a final chegou. Eu digo isso porque, primeiro, a gente tá aqui desde, eu pelo menos, desde quarta-feira de manhã. Normalmente, as TVs que transmitem, os jornalistas que cobrem e os torcedores que visitam o estádio da final chegam hoje, na véspera, ou no máximo na noite da antevéspera. Então, assim, quarta e quinta foi meio morto, assim. Muita coisa pra fazer, muito trabalho, a gente já foi no estádio, maravilhoso. Mas, digo, morto em termos de clima, de energia. Hoje não. Hoje isso aqui tava lotado de jornalista, a sala de imprensa abarrotada pras entrevistas, treinamento aberto, uma hora, completinho, uma coisa linda, cara. Na Inglaterra a gente não tem isso, velho. Na minha época de repórter no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, a gente tinha acesso a treinamentos completos todos os dias, ou quase isso. Era um negócio de louco, cara. Entrevista todo dia e treino aberto quase todo dia. Nos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Isso eu tô falando do início da década passada. Olha que doideira, velho. Quando eu comparo, acho que o futebol brasileiro mudou hoje em dia. E aqui não há, na Inglaterra pelo menos, eu sei que na Espanha é um pouco diferente, mas não há acesso a treinamentos em praticamente nenhum momento. Nas competições inglesas, há zero. Nas competições da UEFA, nós temos acesso a 15 minutos iniciais do treino da véspera de uma partida da Champions da Europa League, Conference League, etc. São 15 minutos iniciais de quase nada. A bola chega com 10. Para os cinco finais de acesso da imprensa, a gente tem que sair. Então, assim, assistir a um treinamento do Pep Guardiola no Manchester City durante uma hora, pô, cara, por mais que, né, provavelmente não é o mesmo treinamento que ele daria se fosse a portas fechadas, mas mesmo assim foi um treino muito intenso, muita intensidade, comparado à descontração um pouco mais dominante no treino da Inter, ficou um pouco contrastante, sabe? A Inter treinou primeiro, treinou ok, não de qualidade, tá, mas de intensidade, e muitas risadas e brincadeiras, jogadores muito relaxados no bom sentido, descontraídos, e do City um negócio um pouco mais pegado, carrinho para lá, carrinho para cá, campo reduzido, treinando saída de bola com marcação em cima. Há sinais, primeiro, do que o City espera da Inter, e segundo, talvez um pouco do mental de cada um, e aí eu entro um pouco mais na minha interpretação agora, para fazer essa projeção, que é o tema desse vídeo, né, que é uma Inter de Milão que não tem absolutamente nada a perder, e, portanto, não tem o peso da responsabilidade. E talvez, portanto, sinta-se mais descontraída na frente das câmeras, no treinamento da véspera da partida. Sacolé? É essa a interpretação que eu faço, o City tem o peso da responsabilidade, porque a gente já sabe que o discurso está pronto. City vice-campeão, decepção, trabalho incompleto. Isso, na minha opinião, tem gente que vai pegar muito mais pesado e vai chamar de fracasso, de vergonha. Inter vice chegou longe, mais longe do que todo mundo pensava, grande campanha, parabéns, pô, show de bola, aplausos e tudo certo. Então, isso mexe, né, cara? Por mais que essas impressões e essas projeções que eu faço aqui não sejam compartilhadas pelos vestiários, isso entra de certa forma, acredito. É difícil você se manter totalmente fora disso, sabe? E eu vou esperar para dividir as minhas impressões a depender do resultado, depois do resultado, depois de ver o jogo, especialmente, porque acho que a forma com a qual o jogo se desenrolar vai guiar mais esses meus rótulos para cada lado do que somente o resultado em si. Como eu acho que o jogo vai se desenrolar de uma maneira em linhas gerais, não tenho aqui nenhuma pretensão de entrar no campo da futurologia, mas eu consigo imaginar uma Inter de Milão tentando sufocar o Manchester City logo no começo da partida, sufocar, que eu digo, a saída de bola do Manchester City. Aquela coisa que a gente já espera, o domínio da posse de bola muito mais do City do que da Inter, uma Inter que em vários momentos vai ter que respirar um pouco essa pressão, reduzir essa metragem da pressão para poder ter um pouco mais de perna durante os 90 minutos e tentando sair rapidamente nas transições. Um meio campo muito físico, falando com a Clarinha Albuquerque, ela assistiu a coletiva de imprensa do Inzaghi e ela sentiu que o Brozovich vai ser titular e não o Miktarian, então vai ser um meio campo muito mais físico. O Brozovich é um grande jogador, o Barella é um grande jogador, o Tchalhanoglu está sendo muito interessante, o posicionamento que agora muda inclusive na final, porque esse com o Brozovich ele sai um pouco mais, ele tem mais proteção para poder sair e esse meio campo da Inter é muito bom, a trinca defensiva vai tentar encaixotar o Haaland, vai tentar separar Haaland e De Bruyne, vai tentar evitar as chegadas do Gundogan, então assim, uma Inter que vai tentar encaixotar as ações ofensivas do Manchester City e espalhar rápido no contra-ataque com o Lautaro e o Dzeko. imaginou que seja assim com o Lukaku como opção certa para um segundo tempo, para uns 15 minutos do segundo tempo no lugar do Dzeko que não tem mais perna para 90. E ter um Lukaku no banco é excelente, né? É excelente. então, cara, mesmo assim, conseguindo enxergar por quais caminhos a Inter pode complicar para o Manchester City, eu tenho uma sensação que pode, porra, acabar sendo um negócio completamente motivo de piada depois, caso o City tropece e tudo mais e a Inter vença, mas eu tenho a sensação de que o City não vai perdoar. Eu tenho a sensação de que veremos um Manchester City com uma postura muito parecida com a que fez, a que teve contra o Real Madrid em Manchester. Um Manchester City sufocante, cara. asfixiante, imperdoável, agressivo e que converterá a maior parte das chances que tiver. E eu tenho essa sensação de que abriu a fechadura, abriu a porteira, passa boi, passa boiada. Não que vai ser um atropelo goleada, mas eu acho que o Manchester City vai conseguir relativamente cedo na partida marcar o primeiro gol e aí desenrola esses nós, né? Então, eu prevejo por mais eficiente, competente e com uma ética de trabalho impressionante que essa Inter tem se mostrado, cara, o Manchester City é o melhor time do mundo. É um time mais maduro do que de dois anos atrás que claramente, na minha opinião, sentiu aquela final contra o Chelsea. É um time que tem Erling Haaland na frente, é um time que tem o Stone sendo um jogador muito diferente do que era naquela época. O Rodri, o melhor volante do mundo nesse momento, na minha opinião. Então, assim, cara, o City está completinho. O City está completinho. Isso para não falar de De Bruyne, para não falar das opções que vai ter no banco de reservas, para não falar de Bernardo Silva. Então, eu sinto que chegou a hora do City. você, torcedor do City, que está nervoso, fica nervoso mesmo, porque é daí que vem o maior prazer do futebol. É quando você acha que pode escapar e não escapa. E eu acho que dessa vez não vai escapar, cara. Eu não acho que vai escapar. Eu tenho muita confiança de que o Manchester City vai fazer a história e ser a testemunha da história é algo que eu depois vou ter que precisar de um tempo para digerir. Vamos ver. É essa a minha sensação com o maior respeito do mundo pela Inter. É muito mais um elogio, é muito mais tirar o chapéu ao que o Manchester City tem feito do que desdenhar da Inter de Milão, porque eu acho que há, de fato, um desnível muito grande entre as duas equipes. São 90 minutos, uma lesão, uma expulsão podem alterar muito a partida, mas eu sinto que o City está pronto. Chegou a hora do Manchester City, pessoal. Veremos nesse sábado.